Pokémon FireRed, sem quebrar os 10 mandamentos, é possível, vamos para as regras. Temos de obedecer os 10 mandamentos, apenas isso. Tá, mas Victor, o que são os 10 mandamentos? Seguinte, quando o povo estava a caminho da terra prometida, eles estavam fazendo baderna, Deus entrega a Moisés, então, os 10 mandamentos para que o povo vivesse em paz. Destes 10 mandamentos, apenas 8 são, de fato, aplicáveis no jogo, ok? Excluindo os mandamentos, não fazer para ti nenhum ídolo guardar o sábado. Os outros 8 mandamentos, vamos explicá-los. Não ter outros deuses além de mim. A Bíblia comenta que o Espírito Santo tem ciúmes, então não devemos adorar a qualquer outro deus, se não o Deus Todo-Poderoso. No jogo, isso significa que a gente não pode capturar lendários. Não tomar o nome do Senhor em vão. Sou expressamente proibido de colocar o nome de Deus em qualquer Pokémon ou personagem, tá? Eu não vou fazer isso, então, né? Vamos obedecer já esse mandamento. Um Harpa em mãe. Eu sou obrigado a passar na casa da minha mãe assim que eu vencer a Liga. Esses são os mais de boas, né? Não matarás. Basicamente, eu não posso matar nenhum Pokémon. Essa regra eu vou ter de explicar depois com mais detalhes, ok? Não adulterarás. Não vou poder ter dois Pokémon iguais, por exemplo. Se eu capturei um Caterpie, eu não posso ter outro Caterpie. Não furtarás. Golpes que roubam itens ou vida, eu não posso usar de maneira alguma, como Lich Life, Lich Seed, Mega Drain, Diga Drain, Dremeter, Thief, etc. Não darás falso testemunho. Basicamente, não mentir. Golpes que enganam, como Trick, Sucker Punch, etc. estão proibidos também. Não cobiçarás. Eu não posso usar o golpe Covet, que literalmente significa cobiça. Mas é um golpe ruim, então... Azar. E se você gosta desse tipo de vídeo multilouco, deixe seu like, sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho. Porque quem comenta primeiro no vídeo pode aparecer no próximo. Como fez o Taiyolz. Opa, beleza? E contigo, mano. E o primeiro membro a comentar foi o Anderson Antunes, que comentou o respeito do vídeo. Eu respeito a opinião dele. A hashtag Sfri 150k, quando a gente chegar a 150 mil inscritos, a gente vai tentar usar com o FireRed, só usando o golpe Struggle. Bom, bora iniciar o desafio. Embora eu quisesse dizer que esse vídeo foi ideia minha, de fato não foi. Quem fez esse tipo de vídeo primeiro foi o canal Delicious James. Vou deixar o link na descrição e no card, tá? Se vocês quiserem ver, assistam lá. Como vocês sabem, o Moisés recebeu os ex-mandamentos. Não consegue, né? Não esse Moisés aqui, tá? E o nome do nosso rival é Ramsés. Ramsés é inimigo do Moisés no filme O Príncipe do Egito. E essa animação, ela é maravilhosa. Assistam, cara. Olha que cena linda. Mas em breve ela sai da Netflix. Não sei até quando vai ficar, então é melhor assistir logo, hein? Antes que saia do catálogo. E a gente pega o inicial Squirtle, porque ele tem bastante defesa. Aqui eu dou o golpe técnico no Bulbasaur. E vocês devem pensar, Victor, isso não é contra as regras. Veja, não é porque não quebra nenhum dos 10 mandamentos. Ninguém disse que eu não posso atacar o meu inimigo. Eu só não posso matá-lo. E fomos obrigados, então, a perder essa luta para poder avançar. Mas, Victor, como é que tu vai derrotar os teus inimigos? A resposta é... Eu não vou. Eu vou fazer eles mesmos se derrotarem. Que nem Deus fez com o Gideão, que enfrentou o exército. E Deus fez os inimigos de Gideão tudo ficarem se acertando. Como diz lá em Juízes 7, 22. Quem quiser ler sobre, leia um Juízes 6 e 7 na Bíblia lá, que tem explicado essa história. E aqui eu fui procurando Nidorã, mas nem tem Nidorã aqui. Meu chapéu, Victor, não viaja. Então, capturo um Caterpie em homenagem ao nosso herói bíblico, dão os nomes de Gideão. A nossa estratégia, por hora, vai ser enfrentar Kakuna e Metapod e fazer ele dar Struggle. Eu só calculei errado os PP, mas tá suave. Na floresta, procuramos o Pikachu e o capturamos, que ele vai ser bem útil para esse desafio. Agora o Kakuna é entretado de Struggle. Veja bem, se o Pokémon se acertar e se derrotar, eu também não tenho culpa disso. Então, depois de bastante tempo, finalmente, a gente vence a nossa primeira luta. E aí, no nível 7, o nosso Caterpie will ir para a Metapod, o que é top. Depois eu percebo que se eu der Tackles e deixar ele com pouca vida e depois ele se acertar, é bem mais rápido da gente fazer e a gente perde bem menos vida. E depois eu fiquei derrotando sem querer e eu não tinha salvado o jogo. Grande parte da demora desse desafio foi por causa de reset. Esquecer de salvar o crítico que deu fora de hora. E como vieram, hein? Se eu tivesse colocado um contador de reset, pode crer que ele teria pelo menos uns 100 resets. Pra mais. E a gente evolui o Metapod para o Butterfree, o que é muito bom. Porque a Butterfree aprende o golpe com Fusion. Ela tente o psíquico e dá 50 de dano. Mas a parte que interessa é que ela tem 10% de chance de deixar o oponente confuso. Aí sim, hein? A gente tenta avançar para chegar no Brock, mas essa luta a gente não ganha rápido. Porque a Widow precisa ficar confusa e isso não rola. E ela acaba deixando envenenado meus pokémons. Depois de tanto perder porque o Widow do oponente sempre estava envenenado, decido então capturar meu próprio Widow. Depois que eu venço, eu tento enfrentar o Brock. O Diodudo recebe dois Growl e alguns Stringshots. Damos vários Tail Whip com o Squirrel. Pegamos o Gideon e ele ficou confuso. Se acertou duas vezes. Faltava apenas um. Mas a chance de vitória é ínfima. Porque também tem o Onix que tem golpe de pedra que derrota de primeiro o Butterfree. Então não tem como. E a gente então captura um Pidgey aí porque ele tem um golpe Sand Attack, reduz precisão. Usando Sand Attack pode facilitar. E depois de muito treinar, eu decido enfrentar o Brock mais algumas vezes. O Diodudo fica confuso pela confusão. E vamos dando Tringshot e ele se derrota. Não ensinamos Poison Powder porque, enfim, se a gente envenena um pokémon, a gente acaba derrotando ele. Então a gente derrota por envenenamento que quebra o mandamento. E essa rimou. Chega o Onix e damos 3 Graal com o Pikachu. É bom porque reduz o ataque. Com o Pidgey e damos Sand Attack. Então o Onix ficou paralisado por causa da habilidade do Pikachu. Com o Squirrel, vamos reduzindo defesa e o Gideon consegue achar ele confuso. E atacando, ele mesmo se derrotou na confusão. Essa comemoração foi bem justa. Eu gostaria de dizer que daqui pra frente o desafio vai ser mais fácil. Mas eu estarei mentindo. E não posso mentir. Isso aí é conta dos mandamentos. Mas sério. O Colton Bug Catcher deu muito trabalho. O Caterpie nem para ficar envenenado. Damos ter Whip várias vezes e não temos muito o que fazer. O Caterpie tem que se derrotar em Struggle. E o pior é que o Colton me vence várias vezes. Quem diria, né? E diferente de outros desafios, nesse eu posso usar sim itens em batalha. Tanto que eu compro várias poções e antídotos, tá? Então começou outro dia de live. E sim, esse desafio tem todas as sete partes da live no canal. Pra quem quiser ver, né? Enfim, eu capturo daí um Ratatá pra poder tancar junto. Pra que eles tenham mais turnos. Pra que, enfim, o oponente acabe se derrotando em Struggle. No final vale a pena porque o Ratatá tem golpe que retira a defesa. E creia, a gente ainda tá enfrentando o Colton. O Caterpie fica paralisado, o que parece ser algo bom. Mas não é. Se ele não o ataca enquanto está paralisado, ele não perde o PP. Lembra que a única chance que a gente tem é confusão com a Butterfree ou Struggle, né? Que então, pra ganhar mais sobrevivência, do Ops ainda tem que atacar com o PJ. Como o Squirrel tem bastante defesa, deixou ele resistindo aos golpes. Depois de cansar o Caterpie... Então o Caterpie se derrota em Struggle. Agora tem o Weedon e o Confusion derrota facilmente. Pikachu dou o Thundershocks e alguns Grouse. Para evitar gasto de PP, eu só fico trocando os Pokémon. Vamos trocando e o Weedon se derrota. Então vem o Caterpie e eu tô todo desgolepado já. Vou trocando um pelo outro e o Caterpie só tem golpe que dá dano. Não dá nem pra dar antídoto, então tô com a sua Pokébola. E ele se derrota em Struggle. Tentativa de roubo não é roubo, tá? Claro que eu tive muitas lutas nesse desafio que foram parecidas com isso. Mas eu só vou mostrar as principais. Essa eu mostrei porque, enfim, eu usei esse recurso de usar Pokébola. Eu tinha encontrado Noramacho e Fêmea. O problema é que eu estava com pouco dinheiro na hora. Então eu não podia comprar muita Pokébola. Porque eu gostei de impulsão e antídoto. Chegando lá no Monte Lu, eu encontro o Zulbats. E eu usei a única Pokébola pra capturar. Por quê? Porque no nível 11 ele aprende o golpe Supersonic. Por que Supersonic só tem 55% de precisão? Não sei. Mas ele é um golpe que deixa o oponente confuso. Interessante falar que Pokémon com habilidade Soundproof é imune a esse tipo de golpe. Então todos os Voltorbs, Electrodes e Mr. Minds no meio do caminho são imunes, o que é péssimo pra nós. Uma vez que o Surge tem Voltorb e a Sabrina tem Mr. Mind. Vendendo o item aqui e outro ali, comprei outra Pokébola e capturei o Nidoran Macho. Fiz isso porque o Nidoran possui habilidade em Poison Points. Quando o oponente usa golpes físicos em mim, ele tem 30% de chance de ficar envenenado. O que é muito bom. Porém isso não funciona com Pokémon do tipo Aço. Leia-se Magnemites e Magnetons. E também não afeta porque é um Poison. Ou seja, Agatha, Erika e Koga darão muito trabalho. Tenham isso em mente. Como Deus enviou os 10 mandamentos como prova de amor ao seu povo, eu capturo a Nidoran Fêmea para que o Nidoran Macho se sinta amado. E também porque ela tem Poison Point. Quando chegamos no nível 10, damos Harry Candy e no nível 11 o Zubrat aprendeu Super Sonic. Aí sim, cara, finalmente a gente tem um golpe ofensivo que faça o oponente se acertar. E vamos enfrentar a Misty. O problema é que a Stardew tem um Other Pulse que derrota vários de primeira. Acabamos dando Sandrotex na Stardew e o Pidgey é derrotado. Zubrat cai em dois golpes, enfim. No geral, não estamos prontos. Mudamos de Ares e fomos enfrentar o Ramses. O Pidgeotto nos derrota de primeira. Em outros casos eu tive mais sorte. A gente conseguiu reduzir um pouco mais a defesa do Pidgeotto. Acertamos o Super Sonic. A Nidoran Fêmea também reduz defesa. Mas a gente foi derrotado e não tem muito o que fazer. Eu fui dando o Tail Whip numa outra partida e o Pidgeotto me atacou e ficou envenenado. Com o Gideon eu dei Confusion e o Pidgey deu o Kick Attack e eu derrotei o Pidgeotto. Sim! Aqui eu desobedeci um mandamento. Eu não fiz de propósito. Eu só anotei enquanto eu estava editando. E ninguém na live tinha comentado. Mas eu quero continuar o desafio porque tem muitas batalhas legais. Vocês não merecem perder pelo meu vacilo. Foi mal o clã. E o Ratatá ataca o Nidoran Fêmea e fica envenenado. Deixamos ele confuso e reduzimos defesa. Conta Abra ele só tem Teleport. A estratégia é dar 6 Lear, deixar confuso e ele mesmo se derrota. Conta o Bussor damos as Tonishs, ele fica confuso. E, entre aspas, a gente vence. Esse foi o único vacilo que eu cometi no desafio, tá? Isso só prova que a gente é salvo pela fé e não pelos nossos atos. Mas claro que eu não vou usar isso como desculpa pra cometer mais pecados, né? No nível 16, a Nidoran Fêmea evolui para a Nidorina. Eu poderia evoluir para a Nidoran Queen com a Moonstone. Mas eu não acho que isso é a melhor estratégia. Porque, percebe, a Nidoran recebe dano normal a golpes tipo água. A Nidoran Queen não. E a gente vai enfrentar a Misty, lembram? Nidoran Masha no nível 16 evolui para a Nidoran. E eu uso a mesma justificativa que eu usei com a Nidoran. Zulbat no nível 22 evolui para a Golbat. O Golbat é o Pokémon Morcego. Ele é tipo um venenoso voador. O Golbat reprime sua presa com presas afiadas. E drena mais de 300ml de sangue de uma só vez. Eita. Os stats não são tão bons. Mas ele ser rápido é bom porque a gente deixa confuso o primeiro. Aqui se a gente tem auto-especial ataque ou ataque, tanto faz. Bom, a gente vai de revanche. A gente dá Super Sonic, damos Migatech. E então Ashtonish. Ashtonish é bom porque ele tira pouco dano e acaba deixando a planete flished algumas vezes. E aqui, sabe como é que é? A gente dá Super Sonic, The Wave, The Whips. PJ e alguns seja técnico. Nidoran vai dando The Whip e Growl. O Gideon dá um String Shot e alguns Confusion. E o Nidoran deu vários Double Kick. Troca pro Golbat e damos Super Sonic. Ela se acerta e fica com pouquíssima vida. Então damos Super Sonic. Ela se acerta de novo e aí vencemos. Caramba! A Misty é muito chata porque a String ficava dando Recover o tempo todo. Então eu entrego a Moonstone para o Nidorino que vira Nidoqueen. E a Moonstone para o Nidorina que vira Nidoqueen. O Nidoqueen é um Pokémon Broca. Ele é do tipo Venenoso e Ground. A descrição dele diz que ele é reconhecido por se sua pele dura com pedra e seu chifre estendido. Tenha cuidado com o chifre pois contém veneno. Nidoqueen tem várias stats bons o que é muito bom. Nidoqueen também é um Pokémon Broca e também é do tipo Ground Veneno. É dito que seu corpo é coberto por escamas rígidas em forma de agulha. Se ficarem estadas as agulhas, eles estarão para fora. Esses são stats que no geral também são bons, assim como o do Nidoqueen. E bom, bora enfrentar o Surge. Eu estava esperando uma luta bem fácil, afinal tenho dois Pokémon do tipo Terra. Fui trocando as Nidos para ver se ficava confuso em nada. Lembre que o Voltorb não recebe Super Sonic e creio que Sonic Boom não é um golpe de contato. Infelizmente, perdemos. A gente faz a mesma coisa na Revanche e dessa vez ele ficou envenenado. Porque Chu veio, deu Double Teams e recebeu Lears. Mas é derrotar depois. Aí Chu vem e fica envenenado com o Poison Point e a gente vem top demais. A gente chega no seu Giovanni e damos Double Kick e alguns T-Whip no Onix. Então damos Confuse Ray que tem Send Accuracy. Aí sim, a gente aprendeu esse golpe. E o Onix acaba sendo derrotado pelo Veneno. Damos Lear algumas vezes no Raidon e ele fica envenenado. E acaba sendo derrotado. Vem Kangaskhan, reduzimos a defesa dele com alguns ataques. Pidge dá Send Attacks. Vamos dando Confuse Ray e revivemos a Nidoqueen. E vamos atracando com as Tonish e Kangaskhan cai pela confusão. E aí conseguimos a Lensilf. A gente chega na torre Pokémon, mas aí tem o rival. A Nidoqueen já deixa o Pidgeotto envenenado que pra mim é top. Ele troca para a Cadáver, dou o T-Whip e Double Kick. E se acerta em Confusão. Pidge é Kai em Lear e Veneno. Vem o Growl e lhe damos alguns Scratch. E Golbat o confunde e ele se derrota. Gaius deu o Thresh e ficou envenenado e confuso. Com os Nidos foi resolvido a defesa e ele se derrotou com Veneno. Dei 3 T-Whip no Ivysaur e damos alguns Super Sonic e ele se derrota na confusão também. A gente vai na torre Pokémon. A gente vê um Haunter e capturamos. Bom demais. Haunter é o Pokémon Gas. Ele é do tipo Fantasma e Poison e tem a habilidade Levitate. Que nos deixa imune ao tipo Ground. E é bom sermos do tipo Fantasma. Porque nos deixa imune a golpes do tipo lutador e normal. E é dito que se você tiver a sensação de estar sendo observado na escuridão. Quando não há ninguém por perto, o Haunter está lá. Eita. Ainda bem que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Haunter é extremamente rápido e a sua tipagem é o melhor desafio do que seus stats em si. A gente vai flutar a Erika. Victor Bell tira pouco porque somos do tipo Veneno. O Haunter tem 3 golpes ótimos. Spite, que ajuda a reduzir o PP do inimigo. Confuse Ray, que já conhecemos. E Nightshade, que sempre tira o dano que é do mesmo nível de quem deu o golpe. E a gente vence ele. Vem o Tangela que a gente derrota sem querer. Aí a gente tem de resetar. Na Revanche, o Victory Bell recebe Nightshades e Confuse Ray. Dou Tail Whip com a Needle Queen e o Victory Bell ficou confuso e também se derrota. A Tangela a gente reduz a defesa dela e damos Astonish. Damos Confuse Ray e Astonish e Tangela acaba se derrotando em confusão também. Vai o Plum. Recebe Leary Pack e Needle Queen dá vários Tail Whip. Dou Confuse Ray e mais T-Wips e vamos nos curando e eles derrotam em confusão. Foi tão mais difícil do que eu pensei. E Golbat, ele queria evoluir, mas a gente não tem a National Dex. Eu só acho que isso é ridículo. E PJ no nível 18 acaba evoluindo para Pidgeotto. E a gente chega no rival. Damos Leary alguns golpes no Pidgeotto. Ele fica confuso, mas nos derrota e acabamos derrotando ele. Eita. Na Revanche o Pidgeotto fica envenenado e recebe Double Kick. Chega a Lakazan e damos Astonish Attack. Dayfly Krikatex. E se derrota em confusão. E aí ele fica confuso e derrota o Needle King e fica envenenado. Ele acaba derrotado em veneno. E Growly recebeu Double Kicks. E o Haunter ficou confuso e se derrota. Vinosaur recebe seu Whips. Vamos atacando aos poucos e ele se derrota em confusão. Top. Conseguimos o Lapras. Lapras é o Pokémon transporte, ele é tipo aquático e gelo. É dito que a sua alta inteligência permite que ele entenda a fala humana. Ele gosta de transportar pessoas em suas costas. Ele tem 130 de vida especial defesa de 95 e defesa 80. O que é muito bom para esse desafio. E eu acabei pegando o Lapras porque no futuro ele aprende com o Fuse Ray. E a gente vai no Koga. Começa com o Koff e ele se destrói. O Monkey segue com o Fuse Ray e alguns Nightshade. O Monkey tem muita defesa e ele acabou aumentando ainda mais. E acabando aumentando a evasão. O que era bem tenso. Então eu acabei derrotando ele e a gente tem que dar revanche. O Koff e vem. Então a gente dá Surf, Tail Whip e ele deu Self Destruct. Tá? A gente dá Tail Whip, Double Kick e Monkey dá Minimizes. O Monkey recebe o Confus Ray e deu vários Minimizes. E do Queen é derrotada. Haunter dá Confus Ray. E Monkey dá A.C. da Armor. Que aumenta a defesa, né? A gente vai deixando ele confuso. Ele se acerta muitas, muitas, muitas vezes mesmo. Apenas só depois de muitos turnos ele é derrotado. Vem Koff e recebe o Confus Ray. A gente sobra apenas então o Nidoking. A gente dá Leer e trocamos com o Haunter e ele se explode. A gente dá Hyper Potion e alguns Spite e Hiper Poção. A gente dá Spite e outros Serdopunty. A gente vai trocando Pokémon para ganhar os turnos. E depois de muito trocar e se curar, finalmente o Weezing se derrota com o Recoil do Struggle. Partimos para o Power Plant e o Magnemite fica paralisado com o Body Slam e ele foi capturado em Great Ball. Magnemite é bom porque resiste a todos esses tipos aqui. Só por ser do tipo Aço. Em off eu capturei 30 Pokémon e peguei o Item Finder. Usamos ali e pegamos Leftovers. Leftovers restaram 1 de 16 avos do AKP máximo a cada fim de turno. Magnemite no Rio 30 acaba evoluindo para Magneton. Magneton é um Pokémon imã. Ele é do tipo Aço e é elétrico. Ele é um Cluster interligado formado por vários Magnemite. O que é um Cluster? Eu sei lá. Eles carregam ondas magnéticas poderosas em alta tensão. Felizmente o Magnemite tem bastante defesa. E ele é top porque ele aprende Super Sonic, Sonic Boom que sempre tira 20 e Screech que reduz muito a defesa. E o Thunder Wave claro que paralisa. A gente vai enfrentar a Sabrina. A gente dá Super Sonic no cadáver e ele foi bem mais tenso do que eu pensei. Porque ele dava vários Calm Minds que aumentavam muito o especial ataque. A ponto de derrotar o Magneton em um golpe só. Aos poucos ele acabava derrotando quase todos. Até cair em confusão depois. O Mr. Mime derrota o Golbat. E lá para as derrotas, o Mr. Mime derrota o Haunter também. O problema do Mr. Mime é Soundproof. Na revanche o Kadabra acaba ficando paralisado. Ele se acerta em confusão. Mr. Mime recebe Surf Body Slam. E vem o Venomoth. E aí tiramos bastante a defesa dele. E ele se derrota em confusão. Mr. Mime se derrota em confusão também. E a Lakazan atacou o Haunter e damos Destiny Bond. Destiny Bond eu perguntei para o pessoal da live. E eles permitiram que eu usasse. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque o Destiny Bond a gente dá um golpe. Caso o oponente do derrota ele cai junto. É polêmico. Eu botei para votar e vocês deixaram. Então é isso. David Blaine, meu amigo, vamos nessa. O Growl ele recebe Confuse Rate e alguns Bytes. Deu o T-Whip e então ele leva Poison Point finalmente. Em 5 turnos a confusão não deu nada nele. Viu o Arcanan e damos Confuse Ray. O Arcanan fica confuso e damos Sonic Boom. O Arcanan vai dando Bytes e se derrota em confusão. Ponyta recebe Super Sonic. Segura da confusão com Full Heal. E a gente iria derrotar ele. Ele cai em confusão. Ponyta também vai acertando confusão. Caleb deu Destiny Bond e Confuse Ray. Ali eu buguei. Achei que eu tinha dado por último Destiny Bond. Mas foi Confuse Ray. Deu Confuse Ray no Rapidash e ele cai em confusão. E vem o Arcanan. Ele recebe vários T-Whip. E aí com Super Sonic e confusão ele também se derrota. Giovanni partiu. A gente dá Confuse Ray. Cuidando T-Whip. Rayhorn recebe Confuse Ray. Doug Trill recebe Confuse Ray. Damos vários T-Whip's E-Lears. E o Do Queen recebe vários Lear. E Haunter deu Confuse Ray. E cai em Confuse Ray. Vem o Do King que recebe Confuse Ray. Damos Body Slam. Fomos dando Sonic Boom e ele cai em confusão. Damos Confuse Ray e Night Shades. O Magneto damos Super Sonic e Sonic Boom. E aí ele se derrota e a gente vence. A gente chega no rival. O Pidgeot recebe Super Sonic e dou algum Sonic Boom. Pegamos o Haunter e ele se derrota em confusão. Vem o Alakazan e damos Confuse Ray e Body Slam. E o Rhyhorn recebe vários Body Slam. Ele se derrota com o Take It Down. Pois é. Olha que loucura, né? O Alakazan teve defesa reduzida várias vezes. Mas ele derrotou o Gobat em um golpe psíquico. E os outros pokémons são fracos contra o tio psíquico. Então já era, né? E Humsass, Humsass. Se prepare para a Revante. Pidgeot ficou confuso e ele troca o pokémon. Com Magnemite damos Super Sonic. Com Miguel alguns Lear. Ativa Poison Point. Já era. Magneton dá Thunder Wave. Então temos velocidade e damos Destiny Bond. Com Nidoking damos Lear e algum Double Kick. Mais Lear no Gairos e Confuse Ray com Astonishas. Chega Growly e damos Tail Whip uma vez e ele derrota. Revivemos então Haunter porque sim. E o Ozzy. Growly cai em veneno. Revivemos Magneto e damos Super Sonic e Sonic Boom. Mais Super Sonic e revivemos Haunter e ele se derrota. Caleb dá Destiny Bond e vencemos. E sim, a gente pode apelar dando Revive e Destiny Bond. Eu não tô nem aí pra isso. E bom, bora recapitular o time. Temos uma Niddle Queen chamada Renan no nível 57. Todos eles estão nesse nível, tá? Foi Niddle Queen a ter habilidade Poison Point. Golpes Tail Whip, Scratch, Growl e Double Kick. E tem um Haunter chamado Caleb com habilidade Levitate, que eu já expliquei. Golpes Destiny Bond, Night Shade, Spite e Confuse Ray. Magneto é um chamado Henrique e habilidade Magnet Pull. Que aprisiona Pokémons tipo Aço. Golpes Supersonic, Spark, Thunder Wave e Screech. Niddle Queen chamado Miguel também com Poison Point. Golpes Deer, Peck, Focus Energy e Double Kick. Golbat chamado Ozzy com habilidade Inner Focus. Que previne que fiquemos flinched. Golpes Haze, Confuse Ray, Air Oasis, Astonish. Lá pra chamada Age com habilidade Shell Armor, que protege de receber Critical Hits. Golpes Confuse Ray, Body Slam, Ice Beam e Surf. E chegamos na Dona Lorelei. Damos Spark no Dilgong, então Screech Spark. Não foi suficiente. Chega o Haunter, damos Confuse Ray, mas ela dá Safeguard. Que a protege de Stat Problem por 5 turnos. Isso é um problema. A solução é resetar. Nesse reset, perceba que eu já coloco Lapras porque ela resiste aos tipos. E ela também está segurando Leftovers. Dilgong fica paralisada com Body Slam e cai em confusão. Quanto a Cloyster, sei que ele tem baixa e especial defesa, mas a defesa é excepcionalmente alta. Dou Confuse Ray e vou trocando os Pokémon. O problema é que ela dá Spikes, então eu vou recebendo um pouco de dano cada vez que eu troco de Pokémon. Aqui tá tudo bem. Vejo que o Golbat é voleador e troco pra ele. Dou Hail e Confuse Ray. Então ele no meio da dive se derrota em confusão. Slowbro recebe alguns golpes de confusão e Lapras o deixa paralisado. Isso aumenta a nossa resistente. Slowbro então derrota o Magneton em Caraca. Nem me liguei que eu tinha comprado 57 Revive, 57 Full Resort e todos os Pokémon estão no nível 57. Enfim, se derrotou na confusão finalmente. O Lapras vem em Doubar Slams e ele fica paralisado. Com o Dears e Packs do Airwaste ele se acerta em confusão. Deixo congelado, eu tenho muitos itens e não tenho medo de usá-los. Revive um Haunter várias vezes e contra Jinksei que precisa do Destiny Bone. Então eu tive de reviver dois Pokémon para que o Haunter atacasse primeiro e não fosse o único na hora de dar o Destiny Bone. Que luta difícil, cara. Mas não é a pior. Uma coisa tensa é que no FireRed os itens que recuperam o PP só acham no chão. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Que a gente se lasca legal por causa disso. Chegando então no Sr. Bruno... Vamos lá, né? O Onix recebe Confuse Rain e Night Shades. Logo, ele fica envenenado, o que é muito, muito bom. A Nita Queen ataca o Double Kick e reduz a defesa. Golbat confunde e vai dando as Tonish e o Onix se derrota. Damos Airwaste no Hitmonchan e depois as Tonish. Cuidando o Lear e ele em confusão se derrota. Hitmon Lee ficou envenenado, deu Full Restore e recebeu vários Lear. No final voltou a ficar envenenado, deu Super Sonic com a Lapras e o Home curando até que o Hitmon Lee se derrota. Com o Raulter, deu Destiny Bond, deu Rock Tomb e aí sim vencemos. De fato, o Pokémon lutador tem muito ataque. O que faz com que derrotar em confusão seja bem fácil. Ai, ai, ai. A Agatha vai ser Punk. Porque o Nidoking e a Nidoking não conseguem ativar a habilidade deles. Damos dois Screech no Gengar e deu algum Double Team. Pegamos o Oz e damos Raze. O problema é que, embora altere a evasão do Gengar, também altera a queda de defesa que eu deixei nele. Com a Agatha, vou tentando acertar com o Fuse Ray e até que ele é derrotado. E do Queen, dá Tail Whip no Raulter algumas vezes e dá Mean Look, Hypnosis, Remitter e Curse. Já era. Com o Henrique, dou Super Sonic Screech. Raulter caiu em confusão. Vem o Golbat que é chato. Reduzimos a defesa dele em seis estágios. O Golbat não se acertou e ainda caiu no Spark. Deixou ele flinch várias vezes e damos Raio de Confusão. Vem o Golbat e ambos damos Raio de Confusão e com o Bite ele deixa flinch várias vezes. Dou Screech nele e a gente confunde. Agora ele tá sem qualquer defesa. Bastou uma confusão e já era. Mas a gente erra muito e a gente fica flinch várias vezes. Até que ele se derrota, finalmente. Bom, Magneto, dou Screech, Super Sonic e agora flauta Gengar. Damos Destiny Bound, Confuse Ray e Night Shades. Ele vai dando Hypnosis e focamos em nos curar com Leftovers e dar Confuse Ray. Agora não temos mais Body Slam, então me lembro que podemos tocar flauta pra passar o turno. Sim, assim a gente não perde PP. O Gengar acaba se acertando depois. E é o que chamamos de conceito de Estrategia, que nem diz no Tropa de Elite. Para poupar tempo, as primeiras lutas contra o Lass foram ruins porque eu dava Spark e o Gaius era derrotado. Ou o Dragonair se via e se vinha e se derrotava. Era chato. Numa das revanches, decido deixar o Gaius confuso e reduz a defesa com Screech. Nada de novo, né? Vou curando o Magneto o quanto dá. Percebe que também fiz ele segurar Leftovers. Então, claro que para não gastar PPs, a gente toca flauta. Até que ele finalmente se derrota. Dragonair da Safeguard foi reduzindo a defesa dele. Pra minha sorte, acabo o Safeguard bem na hora e eu consigo derrotar a Confusão. O outro Dragonair ficou confuso e reduzi completamente a defesa dele. Como o dragão resiste a raia, eu consegui atacar com o Spark de boa. Fui curando o Magneto e já era para o Dragonair. Dei 3 Screech no Aerodactyl e então fui derrotado com o Caleb. Eu poderia ter paralisado e dado Destiny Bound, mas eu não pensei nisso. Confundo e vou dando Peck e ele ficou envenenado, o que é maravilhoso. Ele se derrota em envenenamento. Dragonair recebeu o Lear Screech e o Outrage dele acaba deixando ele mesmo confuso. Vou reduzindo ainda mais a defesa. Pra mim, o Outrage é um ótimo parceiro, porque ele se derrota na própria Confusão. Bom, essa foi a luta mais fácil dos Elite. Foi bem tranquila. Ramsess, Ramsess. A gente dá alguns Peck por aí e ele acaba derrotando e a gente perdeu a primeira. Mas será que a gente tem mais sorte na próxima? Bem, Dizu King recebe vários Lear e ele fica confuso. Peck crítico, ele ficou envenenado e ele se derrota. Eu tive muita sorte. Alakazan fica paralisado, damos vários Screech Spark. Para perder tempo, usa Poké Flauta. A gente dá Destiny Bond e o Alakazan acaba sendo derrotado. Faltam 4. Vem o Raidon, eu confundo ele. Dou Tail Whip e Scratches. Com o Haunter, derrota ele no Destiny Bond, faltando 3. Vem o Vinosaur e eu dou Confuse Ray e alguns Tonex. Vou fazendo isso até que o Haunter ficou sem PP no Destiny Bond. Então, se eu não posso dar Destiny Bond, eu forcei ele a estar em estado de Struggle. Fiquei dando Spite para reduzir PP. Isso não acontece, mas o Vinosaur pelo menos derrota em Confusão, faltando 2. Também tem o Garodos, que estava sem PP de Golpes, que deixava confuso. Então, eu fui curando e revivendo. Eu tive sorte que o Garodos acabou se envenenando com o Poison Point do Nino King. E o rival já usou todos os Full Restores e eu ainda tenho um estoque muito cheio. Eu ataco bastante, ele ficou envenenado, a gente não tinha PP para deixar ele confuso. Mas, ele mesmo se derrota em Confusão. Acabou, acabou. É Tetra. Quero dizer, não é exatamente Tetra, porque eu não consegui todos os 10 mandamentos. Eu não consegui o do Não Mataraz. Mas, a gente mandou bem no desafio. A gente mandou bem. A gente vacinou em uma luta. Tá de boa. E compre o meu livro Especialista em Desertos. Link na descrição. E um agradecimento mais que especial aos líderes Cristiano Coutinho, Bruno Sperry, Pokekarma, El Calabrez, Anderson Antunes de Léo, SamucaJogaSJ, BaianoBlazeOP, NaproxenoPK e Rick. E aos campeões PlayerUniverse, Pedro Lutado, Felipe Castro, Matheus Inácio e Renata Careca. Eleja Jesus' Eleja Jesus' Eleja Jesus' Obrigado.